Os botes nos stories, eu gosto de ver os stories dele. Os botes? Eles fazem o... Os bomotifes ali com os babados, aí botam umas nudonas no meio e o bagulho fica foda, gente. Às vezes eu me arrependo de fazer piada. Pô, a gay arruma... a gay arruma jeito de burlar ali, ó. Sempre tem jeito. Burla o YouTube. Aham. O bot atrás do bot está feito. O bot. Meio. Quase, hein. Tudo controlado. Tudo calculado, hein. Brabo. Tchidim! 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 Tô meio sábio, filha da puta. Mas o bicho me travou ali no canto, que filho da puta, viu velho? Não conseguia sair não dali. Ficou um pouquinho travado, mas eu consegui sair, na hora que eu sair, falou eu vou atacar a esquerda e dar uma baforada na minha cara, eu tomei Siles, eu tomei Siles, eu tomei Siles. Ah é, saiu o vinho, tá bom, mano. Bicho miserável ali, viu? Não, pior que ele não tava nem me atacando, ele era só bloqueando mesmo, tipo... É que eu fiquei na quina ali. O boneco é gordo, é isso. Tá difícil passar. Tchau. 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 Se o LF medita perto do Berlim, reduz o dano que o Berlim toma, né? Pelo visto. Fiz uma boa pro LF. Eu vou fazer o teste deixando o Willmaker em cima do Berlim aqui. Eu que medito aqui no meio pra dar dano pra geral. É porque tem vezes que esses bagulho nascem e o Berlim já toma um dano fudido, tá ligado? Eu tô percebendo quando ele fica perto dos buffs de death. Parece que não funciona. Dá um time no tapete aí, 30 segundos. Tá ligado. Pronto, só deu um G. De boa. Tem 1,0. Tem 2,0. Tem 2,0. Tem 1,0. E aí, tem 2,0. P.A. de unit, up it, puppet, tudo aqui. Posição, posição, posição aí. Já vai indo pra posição. Tô sem puppet, tá? Tô sem 3x de boost. Tô sem 3x de boost. Tem esse B? Não, sim. Espera você. Olha que bicho droga. Pupp que voltou, tá aqui no meio. Ele vai fazer aquela mecanica. Vou esperar ele ir pro meio. Cuidado pra você, Stonk. Stonk, Stonk, Stonk. E DPS. Eu tenho aqui no meio. Sacar um Dini, algo não, né? Não, não. Não, melhor deixar que eu vou topar. Meteor. E não, coloco tudo. E não pra posição. E não pra posição. E não pra posição. Outro DJ aqui. 3x. Ok. Dini. Divine só daqui a 5 segundos. Vou segurar alguma coisa então. Ponto, sombro, sombro. Divine ativo. Ativar e... No meio. No meio, sai do meio. Tem outro Pupp. Deixa eu deixar a próxima base. Não tem o próximo. Tem o próximo. Tem o próximo. 1 plus 4. Não vai virar. Virou na melee. Meteor. Cuidado. Eu posso usar um pouquinho. Depois do Meteor... Eu vou lá riscar, não. DPS Tem ult ou... Upt Eu tenho Pode bater aqui O meu falta 5 Ok Dini Cuidado pra ser stomp Fica não Não é stomp não DPS, DPS Cuidado Tomei reverso Cuidado Tira Cuidado pra ser stomp Ou Hopmon 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 Preparou pra Hopmon Upt atrás dele E pra frente Cuidado pra ser stomp Tô sem meditação Ah, morreu Dead Arrombado Caralho 50% Que isso Travado Tá tiltando No mínimo que você espera Continua assim Obrigado 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 Não Eu não sou elogiado Quando eu passo dragão Viva a primeira vez Você também não vai ser elogiado Por fazer sua obrigação Sou safado Quem é que não te elogiou Você não olhou no meu olho e falou Renan Parabéns, eu te amo Se eu tivesse aí Eu comi o seu cu com gosto Você não falou isso pra mim Eu fiquei muito choteado Tá bom Digo por aí A gente A gente conversa Resolve as pendentes Todo mundo sabe o que tem que fazer aqui né Pode entrar? Pode Pode Tá bom Agora já é o rei Alô, isso aqui não tava aí na última Lembra que você entra no portal com a gente Beleza Ô, Neko Quando você for lançar os debuff e o buff Fala pra nós Que eu acho que ainda não tá entrando 100% o dano da pt Aliás Não, Lose, você fica do lado de fora Você não entra no portal não Era com a mala que você entrava Desculpa, amigo Ficava errado Não, tudo bem, tudo bem Criou expectativa pro Lose e depois E depois que acendam Eu vou pra lá porque tem que pegar CB Vamo lá Só filmou na hora Sequenciazinha chata É o Toma Toma Fulou agora É o Toma Toma Fulou agora Fulou agora Fulou agora É o Toma Toma Cuidado Tem 엉 Ele vai, sempre que ele dá jump Ele vai pra direção de vocês Foi Toc Foi Ainda bem que ele tomou Cuidado 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 O giro aqui no início A gente vem todo mundo pro cantinho Cuidado pra gente, vai ser Stomp Si Stomp No homem AI Primeiro Aqui a gente já pode ir indo pra cá né, fica todo mundo aqui, eita Pegou, contasso, contasso Oh Iago, então eu vou tacar o tapete aqui, e o Puppet Ah, 50% de dano a mais Puppet, legal Tá, mas já tá aí Direito Merda Como que se o monografe ainda Corrente Tá, terreno no pé dele, e Puppet Ok, vou 50 a 1 Vem o Divine aqui Deixa eu só lutar aqui, eu só vou bater mais Jogar só no... Eu podia aproveitar só Isso é só Dá, rafo mó, rafo mó, rafo mó Rafo mó Sai do meio, sai do meio, sai do meio Só tocar o Patti na... na bandinha aí que não é Espera o Stomp, espera o Stomp Eu tenho o SB em 5 Espera o Stomp Stomp aqui Aqui deu house em 1 Tô dando o SB logo, tá, porque tá enrolando muito Não sei o que vocês falam, se o fome foi Stomp Corrente Eu bati Eu bati agora É, melhor bater Vou bater Vou bater, vou bater Mata isso aqui, dá pra bater Ok Nossa Aqui nem deu Stomp É de tocada É de tocada É de tocada Tá de mexer aí Pode girar, tá Tá com o SB aí E toppete Um 10 Vamos Cuidado é que pode girar Mas é, eu vou alisar o DA no... Peseque Eu costumo fornão, né A gente tá muito perto dele aqui, Blood Corrente, corrente Corrente Ah, tem que cuidar que ele gira Tô pra trás dele Vou ver o que ele vai fazer primeiro aqui Aí eu aviso, né Um jump só Cuidado que pode correr Tirou só a... Cuidado que pode girar Sobe Cuidado Pode girar Vai que é o tapete no pé dele Pode girar Vamos ver Não, cuidado Fumou SB2 Pô, eu puti atrás dele também Segura não Vai tirar o DA É Ativei Tomadinho Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Aqui eu tenho que controlar o dedo que eu tô com o DA ativo Vai batendo aí nele Vocês avisam pra mim Vocês deu o stun Sai do meio Deu o stun Ok Ok Matar Toquei tapete aqui pra vocês Só matar Tá ful Correu Nossa Cuidado Cuidado que pode girar Calma 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 Pode girar Pode girar Tranquilo Ó Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Sai do meio Que ele pode Que ele pode soltar corrente Cuidado 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 Rafa um monte Vem pro cantinho Pro cantinho Não pro cantinho Não pega não Cuidado Corrente DPS Tapete Cuidado que ele vai girar Cuidado que ele vai girar Tapete foi pedindo Tá tudo aí Calma Calma Cuidado que pode girar Stomp direto Cuidado que pode girar Cuidado de novo junta Aqui, aqui, aqui Pronto Cuidado que pode jogar corrente Cuidado Stomp direto Stomp não adianta Cuidado que pode girar Pode girar Cuidado Corrente DPS Traz aí Tá Tapete Up e girar Tirou Tirou Dá pra girar Girou, girou Demorou pra girar isso Tá bom Vou dar um grito Logo em seguida Passarinho Cuidado 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 A gente tá meditando muito em cima dele Aqui O diabo, só matar agora Eu entendo que se apertar o botão direito Você dá um pulinho pra trás Mas evita de ficar muito perto dele Tsss Agora que vai ser vaga feira Vai ser gostoso 18% Em seguida 24 Eu vou Se tiver como Me manter mais atualizado aí no Dini e no DA Eu tô falando todo mundo Tipo, não só quando for usar Não, de boa No cooldown também O Dini O Dini e o DA Eu preciso saber como é que tá o cooldown Como é que tá as coisas Porque Eu tô perdendo de usar o O harmonize e entra o cooldown de um e outro O harmonize Pois é Ó, agora Literalmente Eu vou tacar a porra toda Mas quando você tacar você fala Dini ativo Sim, pronto Agora eu vou tacar o Dini primeiro Não, mas não só o seguinte Faz assim ô Neco Fica na mesma barra que a sua skill principal O Dini fica na outra barra Mas tá de boa Não, então de vez em quando você troca e fala Dini 40 segundos Que aí ele vai saber que ele pode usar um harmonize E que na hora que você tiver Dini ele vai ter de novo, entendeu? Ah, o Dini é um minuto Não, mas então você fala Dini 40 segundos Ou tantos segundos Entendeu? O Dini ficando em outra aba E como é que você sabe o tempo todo pra se tacar Na outra aba? Eu sempre troco Não, pra saber o cooldown Não, não Sempre troca e vai Eu também jogo trocando de barra toda hora Eu também Bom, vamos lá 5 Tá Sempre, ó Se tiver skill de redução de dano Sempre usa, principalmente na metade da barra Como se tiver Ah, eu tenho essa daqui Acabei de tacar vocês Agora Nossa Agora, nesse exato momento Tá Nesse exato momento Que a skill de redução de dano Oi Oi Então A skill de redução de dano é pra dar na metade do boss Quando tiver lá Na metade da barra A minha 30 é sec Eu posso dar um pouquinho É... É... A primeira bolinha então O Taço Segundo o... O Lose E o terceiro o... O Renan Pode ser E o 4 se tiver Você vai o Renan O Renan... O... Não... Não, o Keyblade é o segundo Não... O Taço E o Lose Depois eu Senhor amado Vamo lá Primeiro o Taço Segundo o... O... O Lose Terceiro o Renan E o quarto o Keyblade Pronto Vambora então Vambora Hoje o Iagoago ta dando lag E EG É... Nossa... Hoje ta terrível O Givari eu só vou usar na mecha 2x0 Eu vou iniciar de neve Após a primeira barra Você vai usar o Givari? Cara é... 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 Não tem nada que impede kill não Usa tudo Gini 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 TTA ta ativo Dini Ta feito Puppet Ativo Dini em 40 segundos, não vou ter para o proximo Eu vou da VAD pra mim Quando eu vou ter Puppet, Gini 20. Vai ser B4. Terreno, Puppet, tudo aí, SB. 20 segundos pra mim, redução de dano. Grito agora. A assalda daqui é 1 minuto, tá? Se quiser utilizar ele aqui pra funcionar, sabe? Tem o Gini pronto pra próxima barra. Nossa. Tem o Gini, Tapete e Puppet. Grito tá em cooldown. Recebi 10. Sim, Gini. Tapete, Puppet e Grito. NICE!!! NICE, Guilh profoundly. Na moral, que cal linda, véi... Nossa, pudeu até refiar. Caio folha e porra, quando são aretoano... Os boofs todos juntos Tá orgulhoso Ô gente, eu preciso fazer dois comentários Primeiramente, boa noite Primeiro, Keyblade Já que tu é o cameraman, se tu fizer isso de novo Eu juro que eu vou passar um pau e te encher de soco Porque tu me deixou tonto, filha da puta Arrombado, caralho Eu só botei emoção Na live do Light Fury Segundo Renan Classa tua boca, tu joga de ML Não manda na gameplay dos outros, seu lixo Vamos ao dragão então, beleza? Bora, bora Nossa, cal bonita, hein Valeu aí Não, eu ia falar se todo mundo já sabe Na mecânica, então Mas mesmo assim, dá cal Quem tiver levando muita tapa lá do dragão Lá no começo Não, não, recua É, mecânica do ESC É, eu tô esperando pra eu falar um negócio aqui Na hora do no Punished, eu ia Você me dá uma mão só pra jogar o Axe neles Jogar o Axe no Punished O SB no 12 também, acho que vai te ajudar ali, tá? Eu continuo a trava dois, Zéu Entendi, pra você ficar se locomovendo no caso, né? É Quando o Punished É, porque se eu usar o Divine, beleza Mas se eu pudesse começar a girar, eu não posso ficar no meio da mec Então provavelmente eles vão sair É no começo ou no finalzinho? Não, tá no Punished Não, sim, mas no começo ou no finalzinho? Quando ele tiver é pra fazer a mec, né? De soco De soco, tá Vou dar para, para, gente Tá bom, tá bom, tá bom Tá com a maquininha Tá mandando a tua Mas eu consigo parar dois Punished só, tá? Não, troca não, troca não Morreu tudo Mata não Nem bate Morreu foi nenhum Não é, graça Não, não é, sim Mas aí é de Braudinho Brabo Trocou Se eu quiser beber água, não vem para a rede Porque no lugar de beber água, não Cuidado com o Breath Poxa, não tem que abraçar, mano Tô pitendo aí, ó Pra eu bater Não, calma Tenta que ver se foi tudo Morreu tudo Morreu tudo Morreu tudo Morreu Ai, morreu Pra patada O que você quer, né? Não é hora de encher o saco, não Não é hora de encher o saco, 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 não 3, 2, 1 Tô tentando parar 2 Outro 2? Não, né? Não, morreu Outro 2 Vai dar pra fugir pra vocês Combinou É, por último, né? Quando tiver na hora do sopro, eu te ajudo USB também, pode ajudar ele Gravei 2 ali só DMF aí, velho Será que ele cai? Cai nada? Calma aí, calma aí, calma aí Ficou 3 Cuidado, cuidado Cuidado Tá indo com você, Edu Eu sento aí Pode ficar mais pra lá, o Nevo Eu tô pensando em pausar ele Não precisa não Eu vou jogar o Axe Aí eu tô na merda Nossa, não sou eu Cuidado Calma, gente, não pode curar Nossa Foi um aí, ó Foi, foi Pode deixar, pode deixar Vai na próxima Deixa só o Axael lá, gente Deixa só o Axael A gente fica mais ou menos perto Eu tô só pra Curar 34 Tá com alguém aqui Tá com alguém aqui Tá com alguém aqui Nossa Cuidado, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Tá com você, o Neko Sim Então vem pra cá Pode Tem SB pra ajudar ele ou Luzer? Tem Pode jogar É de DA Nossa Cura ele Não dá, hein, não Trinta seguida Boa Boa Ah, respirada Pega 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 Eu tô com a marca aqui Fica aqui, mas pera aí Espera aqui um segundo Vou fraco pegar a cura Podem ir, podem bater Não dá pra virar barra Dá tempo, dá tempo Eu vou ir tocar o tapete pro 6 3 3 Ah é, agora eu pego a cura Peraí, o que é isso? Tô com muito lag, caraca Tô presa essa porra, essa mata Ó, virou Agora só buff aqui Rv No começo No começo USB tá ou Luzer? Quando sai da cutscene Ah Ok Ok Ah, aproveita o USB E dano Tô com o USB E dano E dano Boa Tira uma barra Cuidado, vira com o dragão Dive Vira com o dragão Vai fazer de novo Vai fazer de novo De novo USB se tiver Meteor Volta Por causa do 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 USB O USB tá seguro De novo Fude cura Parou Eu não pensei Não sei Caramba Eu vi agora que eu também Tá nervo Boa Chaos Ok 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 Muito longe Aí Aí Tá bom Já foi Vem Corre Vem Corre Vem Vem, vem Corre Corre Vem, vem Vem, vem Vem, vem Corre Caralho Tava no meio Nossa Doito Vou esperar o fear Aham Vamos pro lado Cuidado Virar com o dragão O dash Não, solta Cuidado Não 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 Agora pode Pior Fica com o USB Vai voltar Vai voltar Só acho que eu tinha fudido Ele um pouco Pode ser o foral do jaco, tudo bom. Cuidado, caos, caos. Pegar, pode vir. Pode vir. Pode vir. Agora. Pegar uma pedrinha. Vou movimentar. Vai. Vê. Pode usá-lo, está muito aleatório isso aqui. Caralho, Edwin. Boa. Vira pro dragão. Opa, opa, distorção. Vai dar, vai dar. Divine ativo. Jini. Cuidado, pode ser meteoro. Meteoro. Cuidado. Axe pra voltar. Mecânica. Sai do meio, sai do meio. Aqui está bem aleatório. Aqui está bem no meio. Boa. Fica desse lado, o Renan. Porque está bem aleatório isso aqui, o Paladino. Ele não quer que eu fique aonde? Onde está o Neco ali, ué? Ah, então. Ela não botou. Eu não vou usar o Pata aqui. Melhor não. Mas tem uma bonita. Bonito. Bata bonita. Estou batendo no... Longe ou... Outro bonito aqui lá. Tem um Red News aqui. Tem um meio do mapa. Thomas! O que é QP? 16. 15. Ok. Então... Tô... Controlado. Não bate mais no Punisher, não. Bate mais no Punisher. Vai ser metade aí. Estou lá. Estou vendo, estou matando o outro. Bonito, frato! O Paladino tá comigo! Pode matar o Punish, 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 ele usou o bloco, só bater nele, não bota, bota, meu coração, tem a quantidade de hits que ele bloqueia, o pessoal dá o máximo de dano, é oito hits se não me engano, vai lá, então vou posicionar, Eu não vou jogar o Pato também, porque tem gente batendo junto comigo, eu to tacando só o passarinho pra devopar 5% dentro do botão, se não vou fazer, faz a mesma rotação que eu fiz na primeira, meu Deus do céu, eu vou tacar o Grito agora, até ela, tá, Red Mage lá do outro lado, com o S-Mage do lado de cara, Ralf 1, calma, calma, para, para do Punish aí, tá bom, tá bom, ó, nasceu uma dançarina, muito bonito, ó, Olha o Red Mage aqui no azul, O Diago ta aqui, eu vou lá pro outro lado, Outro Red Mage, Faladina aqui? Faladina aqui, ó, Espera, 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 espera por causa do Red Mage, espera por causa do Red Mage, Nossa, velho, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, desculpa, Cura, Pode curar, tá, o... Não pode não, um minuto, um minuto, não leva dano, gente, não leva dano, Tem que ter mais dano aqui, Corre, Com medo de usar Ralf 1, mano, Fica colado nele, essa é o melhor para o negócio, Pode matar o Punish, Pode matar o Punish, Mato o Punish, Mato o Punish, ajuda aqui, Tem hora o Punish, sai daqui, Ah, vou batendo aqui também nisso, Nossa, o Punish morreu, 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 Ele atacou o Block, pronto, Nossa, Boa, Nossa Yago, desculpa, me exaltei ele um pouco na hora que você bateu na Red Mage, Não, Vinte segundos ainda, vai, para poder ter cura, Não, vinte segundos é o tempo de nascer os dois, Quinta segundos, quinta segundos, quinta segundos Junta no meio aqui que eu vou dar um Highlander, Pronto, deixa o bicha nascer agora, porque vou de puxar Vou tocar um grito de novo, tá aí, ó, beleza. Puxa ele e cura aí em seguida o KeyBlanche. Não joga essa relic não, Edu, que é capaz até de puxar o arco do bicho. É. Ah, melhor, para, 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 leve a mulher pra longe. Nossa, pronto, pronto, pronto. Caramba, leve a mulher pra longe, leve a mulher pra longe. Tenta curar, tenta curar. Longe das máquinas, gente, longe das máquinas. Tenta curar. Nossa, boa. Calma, já toquei a cura. Bonito aqui. Nossa, que cagada que eu fiz, puta que parla. Tenta curar as máquinas. Foi. Eu esqueci de usar o Mechanic Mode. Tenta curar. Bonito aqui. Bonito aqui, bonito aqui, é. Boa, boa job. Pega sua bonita aqui, troca. Por gazael, por gazael. Ó, ó. Tô a teammate do lado. Tô batendo no Punish. O paradinho tá aqui, ok, peguei. Só mato o Ice Maze ali, outro Ice Maze. Cuidado que tem um Red aqui. E aí, eu mato o Ice Maze? Eita, caralho. Eu taquei, eu taquei câncer no Faladino, tá? Mato o Punish. Punish. Pode sim. Punish morreu. Faladino também. Faladino. Faladino também. Tá aqui, tá aqui. Tão com o dedo nervoso. Pode ficar, ó. Quem alguém quiser ficar do lado esquerdo do Dragon, é bom também, tá gente? Tem muita gente ficando, né? Falando com o meteoro. Eu vou ficar do lado esquerdo. Ficar do lado esquerdo. Ah, você vai ficar sem buff? É, cara, melhor o controle. Que dano a gente tem. Eu vou ter que ficar lá direito. Você fica aí, Loss. Porque eu vou ter que dar pelo menos um Axe pra eles. Gira com o dragão, gira com o dragão, dive. Muita conversa, gente. Dive de novo. Stone, stone. Gente, esse aí eu tinha que falar? Não tinha como? Não, não. Tudo bem. Falar no resto. O PA tá ativo. Geni. Cuidado, Khaos. Khaos. Puta. A gente tem que ser merdinho. Corre. 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 Mano. Não do USB. Porque ele vai dar... Possivelmente vai dar o... Vai ter ferro. Vai ter ferro. Vai ter ferro. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Cuidado com o Stomp. Cuidado com o Stomp. Cara, eu acho que o Fionn não tá pra dar rotação dele aqui não. Né, seu 1, o Luzo. Então. É isso. Só agradeço. Ah, nenhum mato. Tem que ser que morre. Vem, não desfraquece. Cuidado. Cidado, bref. Foda. Meio. Só. Hylander em 30 segundos. Cuidado. Eu vou saltar... Vou dar esse Bip pra diminuir o Hylander. Housed. Mano Eu vou tirar até um print Tem uma Marcação Marcação Tá comigo Eu tô com o AX A Lua vai ter block roll Cuidado, movimenta com o dragão E Stomp Cuidado, pode ser black roll Se for black roll, DPS Cuidado, bref Dini Meteor 11 horas Dando arma Certo, vem Pouco A gente tá ficando pra trás Acompanha a walk blade Não, eu fiquei preso Hum, caralho Vai mais pelo lado direito Se for pelo lado esquerdo Vai bater na parede Cuidado, pode ser FI É que é sempre da FI Tô saindo fora Cuidado, pode ser marcação Pode ser bem Lose, porra. Cuidado, pode ser... Pode ser Black Hole. Ai, morri. Não vi a pata, velho. Cuidado... Black Hole, DPS, gente. DPS. Cuidado, Lose. Ok... É... Cuidado, cuidado. Vai dar, vai dar, vai dar. Cuidado, All Stomp. E... Mecânica das 11 horas, se eu não me engano. 11 horas. Gente, desculpa da marcação ali, porque com muito efeito na tela, eu não vi a marca na minha cabeça. Vou prestar mais atenção. Brefe, vem. Pula. Pula. Ok. Pula. Começa devagar, né? Vai ser F. Cuidado que pode ser marcação, meteoro ou black hole É black hole, DPS E a marcação de que tá, desvia, DPS Tem medo de toque, não sei o que eu falei Não tem problema não Cuidado marcação, é você o... Deixa bem lá no clube, é mais lá atrás Vou te dar o ar Se é de boa eu consigo sair Cuidado, cuidado Cuidado breath Cuidado breath Cuidado Guardar Cuidado Cuidado E aí DPS F1 O que é isso? F1 METEORO, BLACK ROLING, ou MAKAÇÃO? MAKAÇÃO, MAKAÇÃO, NECO, MECHOI PAPARESNECO, CUIDADO, PODE SER METEORO, 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 METEORO. Vai ser o bref lateral Vai guardar, mano Olha o stomp Eu acho que ele não vai usar o Blackroll, né Sem uma rotação dele Não Pera, bora lá Pera Pera, bora lá Pomp Pomp Pera, bora lá Tá o túnel, não vai ter meteoro, tá, ô, Neko Pera, bora lá Não dá pra voltar Pera, bora lá Pera, bora lá Pera, bora lá Segura um pouquinho esses dois que estão na frente Isso, boa Pera, bora lá Pera, bora lá Pera 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 Me salvei na partida Vacação Vacação, tá em mim Outro lado, outro lado E, só matar aqui Mata, mata Tá tudo empapado Só bater Nossa Eu ia morrer com esse espelho aqui Caralho Eu ia morrer com esse espelho também Cuidado com esse espelho, ô, Neko Nossa